Vamos agora falar como utilizar a melhoria contínua através do PDCA. Vocês estão achando que PDCA é Plan, Do, Check, and Act? Não, o PDCA em muitas empresas é Prometa, Depois, Corra, Atrás. Brincadeirinha. E que você faz o PDCA usando um cálculo muito conhecido de alguns gerentes de projetos, que é o cálculo hipotético universal teoricamente embasado. O chute. Claro que não. Mas esses dois termos não foram inventados por mim. Foram dois amigos meus que inventaram e eu passo a utilizar agora até para mostrar o que não é a boa prática em gestão de projetos. A boa prática em gestão de projetos é o PDCA, ou o ciclo de Deming, que foi criado por Deming, o ciclo PDCA, P de Planejar, Do de Executar, o C de Checar o que está sendo executado, e o A de Atuar, caso tenha alguma divergência entre o que está sendo executado e o que foi planejado. E vamos ver como o PDCA atua junto com o Scrum. Primeiro, através do Backlog de Melhorias. Ou seja, o que é um Backlog de Melhorias? Isso é muito legal. Conforme você vai fazendo os Sprints, você começa a criar dentro do seu Framework um Backlog de Itens de Melhorias. Por exemplo, itens que vão fazer com que você consiga ter mais agilidade ainda na criação das histórias. E a gente chama isso de Backlog de Melhorias. Tanto no que tange à transição, como ao próprio desenvolvimento. Ou seja, o Backlog de Melhorias é muito interessante para vários Backlogs de produtos que vão ser criados em projetos usando o Framework Agile. E o ETC, que vem de Enterprise Transition Community, eu acho que fecha tudo o que a gente falou até agora em relação ao Mindset Agile, é um grupo de pessoas que tem a função de fazer a introdução do que é o método ágil, do que é o Scrum, dentro da organização. São as pessoas responsáveis por essa mudança de cultura, por essa saída da zona de conforto ou do status quo das pessoas. Tem um nome para isso que é o Enterprise Transition Community. E até aproveitando o fechamento com o Enterprise Transition Community, a mudança numa organização, ela não pode ser feita de uma maneira imposta. Ela tem que ser feita respeitando as pessoas da organização. E tanto que esse pessoal começa a mudar a chamada ordem das coisas em relação ao Agile de uma maneira em que as pessoas tenham o seu próprio tempo para que isso aconteça.